O que foi vindo, né? Tem que ser agora? Não. Não. Não? É, eu acho que ele não vai ser nada. Também eu acho. Você pensa quando? Amanhã. Eu acho que vai estar amanhã. É isso? O Fabrício, o cara é escuro lá no meio de festa. Não dá pra filmar, cara.